Derruba Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas De patrocinando churrascão em alto mar Na mulherada de copo, na mão, biquíni, fio dental Mostrando o palco na sua rede social Chegada e cozida e patrão ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca E a novinha na hora da selfie Juntos nós amigos coroando o camarada E a cerveja tá relada, menina Vai derramar, vai derramar Esse é o velho dos paredões Cabeça branca é um cidadão de beijo O empresário que precisa relaxar Vinte semanas ele pega as alvinhas E batra assim no churrascão em Loto Mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dentão Postando foto na sua rede social Cheia de cozido e patrô, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é adora Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A sapanha que é branca é o Cabeça Branca E a novinha na hora da saia Juntas, amigo, coroana, cabarece O dono da lancha é o Caetano A sapanha que é branca é o Cabeça Branca A novinha na hora da saia Juntas, amigo, coroana, cabarece O dono da lancha é o Cabeça Branca A sapanha que é branca é o Cabeça Branca E a novinha na hora da saia Juntas, amigo, coroana, cabarece Amalê Amalê Melhor porrar o violino, vai É boa demais E vai achando que não vai doer E que vai ser molezinho a esquecer Te prepara que tu vai sofrer Tu quer que eu desça aí, bebê? A parte fresca Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Amalê E revolada no caixão Fazendo don, don, don Turma da vodka Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don E vai achando que não vai doer E vai ser molezinho a esquecer Essa cerveja acho que eu vou beber Ó, ó, ó Quando a balada acaba Quando o teu pobre passa Vou dar essa grande saudade E implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai gostar E a beisei não, maluca Olha Tu cai daí, doido Querendo aquela nossa Revolada no caixão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Agora não, agora não Fazendo aquela nossa Revolada no caixão Fazendo don, don, don É, é Fazendo don, 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 don Fazendo don, don, don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Eita! Cinegrafista é do bom Céu lá baixinho Pega no palco e a galera Olha aí Como é que essa boninha faz? Como é? Para a metinha Vai, vai Eita! Segura Relatação pra cima Não tem misera Não tem meu contatinho Reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela No contatinho, reserva É bloc, bloc nela Olha, no contatinho, reserva É bloc, bloc nela 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 No contatinho, reserva Carci, dois, dois É boni, vai O maior reveillon do mundo É aqui depois da chuva Todo mundo contou Se tu não quer com nós Não tem misericórdia Não tem meu contatinho, reserva Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela No contatinho, reserva 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 É bloc, bloc, bloc nela É bloc, bloc, bloc nela É bloc, bloc nela No contatinho, reserva É bloc, bloc nela Que a Ciba 2 é show É show, papai Se te rema rum, a bota de bandalha, sabe É bloc, 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 bloc nela No contatinho, reserva É 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 bloc, bloc nela Despedida Hora do Bororó Tupare não, já tá gastado Vai ter porró, eu tinha atualizado Eu tinha contato, meu mestado em terro É churrasco, é cachaça, raqueiro é doutor As femininas fazem um aço de piscina E amanhece com as meninas o hotel fazendo amor Eu tinha contato, meu mestado em terro Churrasco, cachaça, raqueiro é doutor Nós bebem dança, mas o aço de piscina E amanhece com as meninas, o mamãe é um lazer, amor Aço bonito, quem sabe dançar soltinho Mas nós preferem é dançar na garradinha Aço bonito, quem sabe dançar soltinho Mas nós preferem é dançar na garradinha Vem, 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 vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado A tampa na panela do arzinho encaixado Vem, olha, vamos dançar colado Bora, Caetano, vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado A tampa na panela do arzinho encaixado É o Caetano, né? É o Caetano Vou te contar com uma vestada interior Churrasco é cachaça, é raqueiro, é doutor Nós bebe e dança, faz um laço de piscina E amanhece com as meninas no hotel, faz um amor Aço bonito, quem sabe dançar soltinho Mas nós preferem é dançar na garradinha Aço bonito, quem sabe dançar na garradinha Mas nós preferem é dançar na garradinha Vem, 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 vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado Segura Caetano Eita, zagueiro Vem, 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 vamos dançar colado Vem, vem, cadê o Cláudio Forte? Mulher não deixou ele vir, não A panela com o ladinho encaixado Manda abertinho da cordinha E seca assim meus dois Só pra balançar Segura o piseiro do rei Vai, vai, vai Ainda tem Jorge dos teclados Pra amanhecer o tio Segura o piseiro do rei Chega estrada Me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama ela deu show Toda noite era uma surra de língua Me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama ela deu show Toda noite era uma surra de língua Ela foi embora e só deixou sua marquinha Eu me acabava no seu corpo Eu me acabava no seu corpo A noite inteira eu me mando Era uma surra de língua na cama E a minha boca é uma surra de língua na cama E a minha boca te ama Toda noite era uma surra de língua Eu me apaixonei por uma gringa Essa menina é uma surra de língua Essa menina é a coisa mais linda Na minha cama ela deu show E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua Ela foi embora e só deixou sua marquinha Eu me acabava no seu corpo A noite inteira eu me mando Era uma surra de língua na cama E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua Eu me acabava no seu corpo A noite inteira eu me mando Era uma surra de língua na cama E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua E a minha boca é uma surra de língua O cabra é tudo em forró Acaba quando eu danço certo porque a mulher é dele É Quando o cabra é todo na mulher ele faz isso aí Beijinho na boca, vai, beijinho na boca Ei, tacarrão Volta Ela me falou que a reina e a cabra é pra ficar na brisa, na brisa Eu falei também, tô tomando uma bolinha que hoje tem 17, tá cheio de tabrinha Ela me falou que a reina e a cabra é pra ficar na brisa, na brisa Eu falei também, tô tomando uma bolinha que hoje tem 17, tá cheio de tabrinha E de um gabiú, onde eu comecei a festa, ela me chamou no canto, velho Vem pro camarote Vespade, vespade, a novinha nega genu em cima do camarote Vespade, vespade, a novinha tá quicando em cima do camarote Vespade, vespade, a novinha nega genu em cima do camarote E desse pano, e desse palo, a navinha nega genu em cima do camarote Ela me falou, pica rei, me pepina Que bala, me pica na brisa, na brisa Eu falei, me pei, então tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem unidade, aplica Ela me falou, pica rei, me pepina Que bala, me pica na brisa, na brisa Eu falei, me pei, então tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem unidade, aplica Se é que é urubu, quando acontecia, festa, na brisa, chamando canto, limpo, cala Vê se pare, vê se pare, a novinha da gana Estão ensinando o camarote Vê se pare, vê se pare, oi, garcila, dois, eita Vê se pare, vê se pare, a novinha da gana Estão ensinando o camarote Vê se pare, vê se pare, a novinha da gana Estão ensinando o camarote É bom demais Sou melhor pisar ele que tá aqui, ó De volta, de volta, depois de sete anos Tchau, tchau Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas não se querem cachorrada Nada contra as santinhas, mas não gosta de nada errada Quero morar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas não se querem cachorrada Nada contra as certinhas, mas não gosta de nada errada Aqui tem gente, menino Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas não se querem cachorrada Nada contra as santinhas, mas não gosta de nada errada Quer não morar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas não se querem cachorrada Nada contra as santinhas, mas não gosta de nada errada É só botar as cachorras, botar as santinhas, mas não gosta de nada Só voltaram, as cachorras voltaram, a salvaria Só nas putainhazinhas Jair, o sussó, eita, sozá Batamajú